Música Nini kaya mianisuka, nijonzesi kuhunzuluka, puna mina osi Nini kaya mianisuka, nijonzesi kuhunzuluka, puna mina osi Katana shikwe mbushame, puna mina unikombandelu Kela ya we na yolula, ina tiranza we nae Jehofa shikwe mbushame, puna mina unikombandelu Kela ya we na yolula, ina tiranza we nae Ambipilo uibi, ambimo uya unonoa, nina nisemba we nae Nisemba we nae Ambipilo uibi, ambimo uya unonoa, nisembe we ni zena Nisemba we nae Misawalei teni namakos, misawalei yakaba osi Jehofa ungani tiki njapu, njipo mi papa uji kumbange Pula mowa puna mina, puna mina osi Pula mina osi, puna mina osi, puna mina osi Mas aqui é o Evangelho, Aleluia Minita é o Evangelho, Aleluia Aleluia, Aleluia Eu vou te dizer como o mundo, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Minha osi 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 Porque você não sei quem agora é Fulamina Hozy Fulamina Datana Fulamina Hozy Fulamina Hozy Fulamina Datana Fulamina Hozy Fulamina Hozy Fulamina Datana Obrigado.